E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Já aviso que no vídeo de hoje eu vou falar muito mal desse livro. Muito mal não, vai, exagerei. Falar mal! Por isso, antes de tudo, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, já me segue nas redes sociais se você quiser me acompanhar, acompanhar minhas leituras. Elas estão aparecendo aí na tela pra vocês e também na descrição, porque, ó, hoje vai render. Bora pro vídeo! No meio do ano, eu recebi esse livro aqui da editora Roco, que se chama Instant Karma, e ele é da autora Marissa Mayer. Exatamente, meus amigos. Pra quem conhece, Marissa Mayer sabe que ela é uma autora incrível. Ela escreveu Sem Coração, Renegados e Arquinímigos, que inclusive a gente tá nessa saga de terminar essa série, né? As Crônicas Lunares, enfim, livros que são considerados bons. Então, eu tava falando, esse livro aqui também deve ser bom. Deve ser... deve ser bom, né? Porque os livros dela, eles são bons. Eles não são... oh, meu Deus! Mas eles são bons. Eu não sei porquê, mas eu sinto que tem um mosquito aqui passando por mim. Sabe o que que é? Tem. Com certeza. Não acredito que ele voltou. Ele voltou! Tô tão irritada com esses mosquitos, mas não tenho o que fazer, porque eles não saem do meu quarto. Mas em breve vai ter ar-condicionado, eu vou tacar no 13, pra todo mundo ir embora, pra não sobrar nenhum mosquito. Só que Instant Karma me decepcionou muito, e inclusive, eu já vou avisando vocês, não vai ter spoiler de final nenhum, até porque eu nem terminei o livro. Eu abandonei esse livro, e foi um dos únicos livros que eu abandonei, assim, em uns 10 anos, eu acho. Sem condições. Mas enfim, vamos... vamos... vamos pra história, né? Primeiro, vamos fazer uma ficha técnica desse livro aqui. O nome dele é Instant Karma, justamente em homenagem à música do John Lennon, Instant Karma. Aliás, esse livro tem muitas referências dos Beatles, e muitas... e muita referência à cultura pop. Uma coisa que eu achei bem positiva, até porque eu gosto desse estilo de... de escrita, né? Bem atual. O nome da autora é Marissa Mayer, nós temos 381 páginas que não passam nem por um decreto... Mentira, eu não vou falar tão mal, eu vou tentar não falar mal, né? O gênero é romance, young adult, que é meio que relações adolescentes, né? E é bem aquele clichêzinho adolescente, de romance, de briguinha... Vocês vão entender quando eu explicar um pouco a história pra vocês, tá bom? Vocês vão captar a ideia. E a classificação indicativa desse livro é mais de 13 anos. Beleza? Podemos ir pra história pra vocês entenderem? Primeiro, eu queria já deixar avisado pra vocês que a história desse livro tem tudo pra ser legal, tá bom? Não tem nada muito absurdo, nada, tipo, chato. É, na verdade, uma fórmula que funciona bastante, principalmente nos filmes de clichê. Mas, nossa senhora, Marissa Mayer, deu uma fugida aqui no... 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 na vibe. Que foi difícil de aguentar. Nesse livro a gente conhece a Prudence, Prudence, que é uma menina super perfeccionista, responsável. Ela leva muito a sério as notas escolares, então, basicamente, ela é aquela pessoa que tira sempre A, que é super responsável, que faz tudo, 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 tudo que ela quer, não sei... Enfim, ela é uma pessoa bem independente também. Ela vem de uma família com outros irmãos, acho que são cinco irmãos, e ela tem um irmão gêmeo, que é o Jude. E é muito legal essa parte da história, porque, basicamente, todos os irmãos dela têm nomes de... de personagens de músicas dos Beatles. Então, tipo, é o Jude, aí é ela que é a Prudence... Enfim, esqueci o nome dos outros, mas cada um tem o nome de uma... de uma pessoa das músicas dos Beatles. É, até porque os pais dela, eles são donos de uma loja de discos. Então, tipo, eles têm tudo a ver com música e tudo mais. Aliás, esse livro é bem inspirado nessa música do John Lennon, né, em Instant Karma, que eu já vou explicar um pouco melhor pra vocês. E a Prudence, ela odeia aquelas pessoas que são irresponsáveis, que não levam a vida a sério, que não levam a escola a sério. E adivinha com quem que ela cai pra fazer o trabalho de biologia? Exatamente o Kint, que é exatamente esse tipo de pessoa, sempre chega atrasado nas aulas, não ajuda a fazer os trabalhos, não comparece, não tira notas boas, é super irresponsável. Então, ela já não vai com a cara dele. Mas, claramente, ele é o, tipo, popular e bonitão ali da sala de aula. Só que, eles fizeram o trabalho, entregaram o trabalho, mas o professor de biologia entendeu que eles não tiveram um acordo, eles não fizeram aquilo em equipe. Um fez uma parte, o outro fez outro. Então, basicamente, ele deu a nota C pros dois. A Prudence, obviamente, ela não vai acatar isso, ela não vai aceitar esse C. E ela tenta convencer o professor e o Kint de refazer o trabalho. Ele diz que, ok, eles podem refazer o trabalho e que todos da sala também podem refazer. Porém, ele só vai aceitar o trabalho se os dois fizerem juntos, em equipe. Então, a Prudence vai começar a tentar convencer o Kint de que eles precisam fazer esse trabalho juntos. Ok. Nesse meio tempo, a Prudence e o irmão gêmeo dela e a melhor amiga deles, eles vão num restaurante ali que eles sempre vão pra fazer lição de casa, durante a tarde. E eles descobrem que, naquela noite, vai ter uma noite do karaokê nunca antes vista naquele restaurante. E eles decidem ir. Mas, obviamente, pra não cantar nada, só pra comparecer, porque o dono do restaurante queria muito que eles fossem. Aliás, ele era, tipo, meio amigo deles, assim. Então, eles vão nessa noite do karaokê. E, do nada, o nome da Prudence aparece lá pra cantar uma música, que é justamente uma das músicas preferidas dela, Instant Karma. Então, ela canta essa música, tem uma vibe meio mágica na situação também, bem clichê de romance, clichêzão, assim, que a gente vê em filmes, né, comédia romântica. E aí, ela canta essa música, só que, quando ela tava saindo do palco, ela acaba levando um tombo e batendo a cabeça muito forte. Ela acaba ficando desacordada por alguns segundos. Quando ela acorda, com o passar do tempo, ela acaba descobrindo que ela ganhou um poder meio sutil ali, com aquela queda. E, por conta da música também. Ela ganhou o poder de jogar o karma nas pessoas. Principalmente, as pessoas que estão ali ao redor dela, que ela consegue ver. Por exemplo, vamos supor que um cara, ele furou a fila pra pegar um sorvete. Então, o sorvete que ele pegou, que ele comprou, vai cair no chão. Porque esse é o karma dele. E ela viu e ela quis que acontecesse esse karma, entendeu? É basicamente essa a ideia. Só que, ela não contava com uma das partes da música que é... Vou pedir pro Henrique colocar aí, mas eu vou escrever direitinho qual que é, tá? Que nós já entramos na nossa outra parte da história, que é... A Prudence acaba descobrindo que ali na região onde eles moram, que é uma região praiana, existe um centro de resgate aos animais marinhos. E ela vai até esse lugar pra poder trabalhar ali, descobrir o que ela pode fazer pra ajudar. Logo, ela descobre que a dona daquele lugar é a mãe do Quint. E o Quint passa o tempo inteiro ajudando a mãe naquele centro de resgate aos animais marinhos. E ela descobre que ele, na verdade, não é tão irresponsável. Ele chega atrasado nas aulas, ele acaba não fazendo tantas coisas, não estudando tanto, porque ele ajuda muito nesse centro, porque é basicamente o trabalho deles. E mesmo assim, eles não conseguem arrecadar tanto dinheiro pra poder fazer com que aquilo, né, sobreviva. Então, a Prudence meio que faz um acordo com o Quint, pra que eles possam juntos ajudar aquele centro a se reerguer, né, conseguir dinheiro pra poder cuidar de mais animais, pra ter mais estrutura. E dessa forma, o Quint ajudaria ela a fazer o trabalho e conseguir uma nota melhor. E nesse meio tempo também a Prudence ia ajudar os animais e ia aprender a cuidar deles também. E é isso. Eu não terminei o livro, então eu não sei o resto da história, eu não sei o final da história, mas eu vim aqui contar algumas coisas que eu não gostei desse livro e por quê, finalmente, por quê que eu abandonei. Gente, foi o que eu falei. Esse livro tinha tudo pra dar certo, até porque é uma fórmula bem mágica de comédia romântica, do estilo que a gente gosta. Só que eu acho que a Marissa Mayer não entendeu muito bem como que ela podia colocar essa linha tênue entre uma briguinha, uma rixa entre os dois e, realmente, uma tensão amorosa, sabe? Porque até existe um pouco de tensão amorosa, mas são breves momentos e parece que tudo cai por terra quando eles têm alguma briga e parece que cada briga é pior do que a outra e você fica no sentimento de, meu Deus, eu não aguento os dois. Os dois não, mas a Prudence, por ela ser mais certinha e tudo mais, o Quint até tenta falar com ela, até tenta as coisas, mas ela é muito cabeça dura. Então, você fica... Meu, eu tava... Juro por Deus, eu não tô exagerando, porque eu parei lá pela página do 300. Então, faltou muito pouco pra eu terminar esse livro. Só que é impossível você aguentar ela brigando o tempo inteiro com ele. E, às vezes, você acha assim, não, agora ela vai ficar mais tranquila, porque agora ela entendeu, agora vai ser de boa. Não! Ela vai lá e briga com ele de novo, ela vai lá e é fechada de novo e você fica assim, puta que pariu! Eu acho que a parte mais chata pra mim é isso, sabe? Essa rixa entre os dois que não vai virando um amor. Vai ficando em rixa, 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 rixa. Vai ficando em briga, 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 briga. A gente vê quando começa a surgir uma amizade, mas depois volta de novo esse negócio da briga. Daí você fala, gente, eu não tenho paciência pra isso. Sem paciência. Não existe o desmanchar, sabe, do coração dela. Enfim, achei ela um porre. Achei essa Prudence muito chata. Muito chata mesmo. E aí fica difícil de ler um livro com o protagonista chato. Foi a mesma coisa que aconteceu em Uma Dobra no Tempo. Pode me xingar, mas aconteceu a mesma coisa. Menina chata, tem aí, todo mundo gosta e tal. Todo mundo não. Muita gente gosta de Uma Dobra no Tempo. Não tô xingando você que gosta. Pode gostar, mas pra mim a menina é muito chata. Igual essa daqui, pra mim, a Prudence também é muito chata. E a Marissa Mayer não soube dosar essa ideia, entendeu? Pronto. Liberei. E outra coisa que eu não gostei do livro também, que me fez parar... Gente, eu gostei de algumas partes, tá? Eu gostei da ideia do livro. Eu gostei dessa coisa dos Beatles. Eu gostei da coisa de... De ser uma comédia romântica, uma fórmula legal. Eu gostei de ter muita música e muita cultura pop no livro. Mas até esse negócio do poder kármico que a Prudence recebe, a Marissa Mayer não soube explicar isso. Aliás, não é que ela não soube explicar. Ela soube, mais ou menos. Mas ela não soube aplicar isso na história, de maneira que tenha alguma coisa correlacionada com a trama principal. Como assim, Mariana? A única coisa que a gente vê que faz sentido é essa parte da música em que realmente o karma... Que a menina fica rindo do amor e ela não vê o karma chegando pra ela mesma. Então, sempre que acontece alguma coisa que ela acha que o Kint tá errado, ela tenta jogar o karma nele. Mas esse karma cai nela. Porque claramente é uma coisa mais da cabeça dela que ela tá tentando fazer com o Kint. Que ela tá com raiva dele. Só que é infundado, então o karma não cai nele, entendeu? E é por conta do amor, porque eles se gostam. Então, basicamente, esse karma não vai cair nele porque ele gosta dela e ela gosta dele, entendeu? É basicamente essa a ideia. Mas não tem durante o livro correlação dos karmas... Tipo assim, só pra vocês terem uma ideia, tem um momento, assim, do livro que eles estão numa praia. E aí eles estão... Enfim, eles estão ali na praia e ela tá observando a praia. E o Kint ficou lá jogando, jogando vôlei, alguma coisa assim. E aí tem um momento no livro que ela para e fica observando todo mundo e fica jogando karma nas pessoas. Na praia, ela vê uma menina falando mal de alguém e o brinco dela perde, sabe? Umas coisas assim. E é o único momento em que ela joga karma, não o único, né? Mas são momentos assim que acontecem. Meio que momentos aleatórios entre a história. Parece que tem a trama e aí os momentos aleatórios em que ela joga karma para o poder meio dela aparecer no livro, entendeu? Eu espero que sim, porque eu tô tentando explicar no melhor possível. Então, basicamente, não teve correlação e isso faltou muito. Ficou um negócio muito vazio. Ficou, meu, ela ganhou esse poder de karma, passou a ficar jogando nas pessoas e para entender que ela gosta dele porque o karma não cai nele. Ah, meio fraquinho achei, sabe? Não teve necessidade, vocês entenderam? Então, assim, o livro é meio fraco. O livro é fraquinho, eu achei. Ele tem tudo para ser uma comédia romântica legal. E aí que entra a minha perspectiva de que eu acho que as coisas podem melhorar. que vai ser quando eles adaptarem esse livro para o cinema. Porque daí eu acho que eles vão utilizar alguns recursos para poder deixar a história mais interessante, para poder quebrar um pouco esse coração da Prudence e fazer um filme legal em que as pessoas fiquem interessadas em assistir. Eu espero, né? A não ser que seja, tipo, uma comédia romântica bem furreca. Bem furreca, que a gente sabe que existe, né? Mas não estamos aqui para julgar. Mas, enfim, eu espero que isso aconteça nessa adaptação que eles vão fazer para os streamings, né? E eu nem tenho muito o que falar desse livro, mas eu vim aqui falar, porque, tipo, muita gente... Quando eu falei que eu ia começar a ler, todo mundo falou Nossa, ler, acerquei. E eu fiquei, tipo, aham, eu vou ler. E aí, quando eu comecei a ler, eu falei assim Ninguém me avisou. Ninguém me avisou que sair daqui não ia ser bom. E aí, como é que fica? Eu vou ter que avisar as pessoas agora, gente. Não, não precisa. A não ser que você não tenha nada para fazer, que você já tenha lido tudo que você já quis ler na vida. Aí você lê esse livro. Mas, não tem necessidade, gente. Tem tantos outros bons da Roco. Vai ler Harry Potter, sabe? Vai ler Fantasia aqui, ó. Ih, tem outros romances tão lindos. Da própria Marissa Mayer. Vai ler esses lá. Tem da Roco. Vai ler esse. Renegados é ótimo. Vai ler. Esse daqui já não vou estar indicando, tá bom? Vocês me perdoam. É isso. Não tem mais nada para falar. Só quero dizer que não gostei do livro. Se você também não gostou do livro, deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber o que você achou. Até porque eu não conheço tantas pessoas que leram esse livro também. Vi algumas pessoas que gostaram, mas começa a questionar um pouco se realmente gostou. Porque assim, enfim, cada um tem seu gosto, né? Mariana não faz isso também. Não começa a julgar. Falando com mim mesmo, que eu tenho um pouco de, né? Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falei mal, porque na verdade não tem nem muitas tramas para poder adentrar aqui nesse livro, tá bom? Mas, quero avisar vocês que estou terminando Rainha das Sombras, tá bom? Está quase pronto. O vlog vai ter, sei lá, mil horas. Coitado do Henrique vai ter que editar tudo isso. Mas é isso. Volto com Rainha das Sombras aqui para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste desse outro vídeo aqui, onde eu estou falando muito mal desse livro também, que é para o lobo, tá? Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente aqui no canal, que é esse daqui. Ou você pode se inscrever no canal, na minha foto. Aqui em cima é só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Olha, passou um mosquito. Vocês viram? Gente do céu. O que eu vou fazer com esses mosquitos? Nem é mosquito, é mosca. Pior ainda, porque está calor. Está bem que... Ai, sério. Beijo, gente. Tchau.